Bom pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês, a embreagem estava assim ontem, essa peça aqui enferrujada estava aqui ontem, eu apliquei produto para vocês aqui no vídeo anterior, você que acompanha o canal, eu vou mostrar para vocês, como eu falei, prometi que no outro dia eu ia mostrar para vocês se ela depois é aplicado um produto para tirar ferrugem, então anterior, e vou mostrar para vocês, olha só, como eu falei, ela ia ficar branca, e agora eu vou mostrar a diferença para vocês, antes e depois, então é isso aí, olha só a diferença, ficou branca, produto que eu apliquei aqui para tirar ferrugem, olha só, ela estava assim preta, escura, olha só como é que ficou, aí a gente passa um óleo, um óleo para poder, olha só, tirar esse branco aí, é um produto galvonizante, é tipo galvonizante, olha só, eu queria que eu tenha que passar mais uma vez ainda, tirar o restante, mas olha só como ela ficou, vou passar mais um óleo aqui, aí tem um outro produto que é da mesma linha, né, ele tira, tira, transforma isso aqui em tinta, né, transforma isso aqui em tinta, fica preto, e esse aqui tira a ferrugem da mesma linha, da mesma fabricação, né, eu vou virar aqui a peça, vamos lá então, olha só, eu vou aplicar mais uma vez esse produto, vai ver se dá uma aparência diferente, né, para finalizar, é, a ferrugem é fácil tirar, hein, não é qualquer produto, então, esse aqui é produto bom também, né, é 100%, mas ele já dá uma, tem peças aí, fica zerada, vou mostrar o outro aqui para vocês, ó, esse aqui é uma outra também, ferrujada que estava, né, eu passei, apliquei o produto, olha só como ele já ficou, aqui tá.